Como é que joga, chat? Comandos, please. Isso, mano, pra eu tirar o nosso Arolex aqui, mano. Ô, vamos se juntar aí, vamos se juntar, mano. Como é que domestica os bichos? Esse aqui não é um dinossauro, não. Esse aqui é uma galinha. Vou embora. Como de meio bege assim, ó. Tá mech. Selvagem. Encontre água. Como é que eu vou encontrar água? Não tem mapa, velho. Onde que eu venho de mapa? Ô, ô, antes que vocês aprenderam comando, na moral. NA trabalha aqui. Mano, tô ocupando os itens aqui, muito louco. Eita, porra! Que isso? Que isso, 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 que isso. Tem que ter colchão pra correr. Ah, já fui de base já, mano. Gente do céu. Como é que deixa em terceira pessoa? Que isso? Tem um bagulho no meu braço. É muita informação, velho. Ó, o celular. Que isso? Corre, Odô, tô perguntando pra onde tu tá, então. Um quilômetro. Também, tu tá perto de mim, ô, de... Colo aí, colo aí. Calma aí, que eu tenho um monte de pernilhomito dentro dessa casa aqui. Pera aí. Eu não vou matar esse Dodô, não, mano. Ah, porque eu não já acho. Eu ganho esse espaço, eu vou matar esse filho da puta? Caraca! Sou pique, eu... Que isso? Meu Deus, Yoda. Voltei, 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 voltei. Quero em vocês, quero em vocês. Mano, eu tô ficando com medo. O dinossauro é muito... Ah! Mano, na moral, eu não... Mano, não sei. Que isso? Tomei a cifrada! Ah, mano. Vamos lá, zona 1. O dinossauro me solou, mano. Todo mundo, zona 1, velho. Mano, todo mundo, zona 1. Ah, aí, mano, bem. É? Mano, tem... Zona 1, todo mundo, velho. É perda a barra? Vamos junto, velho. Igual, mano, grupo, tá ligado? Team play. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha pro sul. Sul, velho. Não tem bússola, não, velho. Não tem bússola, não. Como é que é que vai pra picareta? Onde que pega a palha? Tô te vendo, tô te vendo. Tem uma piranha e dinossauro aqui, velho. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Me ajuda, Yoda. Ah, tem dinossauro no mar também, velho. Que isso, velho. Tem dinossauro em todo lugar nesse jogo, velho. Morri pra piranha nível 9, mano. Morri pra piranha nível 2. Você é louco, você é louco, você é louco, você é louco. Mano, vamos se juntar, velho. Pelo amor de Deus. Você tá louco. Juntar full troll, não tem como. Você é um jacaré, velho. Ah, o tamanho do jacaré, Yoda. Cadê você? Cadê você? Ah, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Você, você, dude. Sou eu, sou eu. É o Pip? Que isso? Cala, é forte, mano. Ah, tá ligado, né, parceiro. Vamos ajudar o Pip, vamos ajudar o Pip. Eu não consigo ver ele no mapa, só consigo ver você. Corre, 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 corre. Que isso, velho? Que isso, velho? Ele lutou em mim, mano. Não, mano. Oh, na moral, eu distraí ele aí. Mano, dá muito medo nesse jacaré, velho. Que doideira. Região de respawn. Zona 2. Fácil, disseram eles. Tadio, o que eu tenho que fazer? Me ajuda, velho. Me ajuda. Vocês estão só rindo, velho. O que eu posso ter que fazer nesse jogo, velho? É, eu já fiz a picareta. Fiz a picareta. Tá safe. Pegando os crowberries. Caralho. Como é que vem os negócios que dá pra criar? Tem um cara passando aqui. Tem um cara passando aqui. Alô, alô, alô. Atrás, atrás. Alô. Ó, Zini. Cadê vocês? Ó, Pim, você sabe onde eu tô? Você sabe onde eu tô aquela hora lá? Vem pro sul, vem pro sul. Vem pro sul, pra trás, Zilda. Eu não vou pegar água nessa porra, não. Essa piranha vai me matar. Uh, tô bebendo água, meu Deus. Cara, tem muito dinossauro, velho. Que eu me enxoro. Ó, alguém me dá água. Alguém me dá água aí, mano. Na moral. Aqui, ó. Tem um lago aqui do lado, mano. Mano, eu consigo. Eu tô chegando, eu tô chegando. Marcou, mano. Eu tô deitado na areia aqui, velho. Tem piranha no rio, cuidado. Tem muita piranha. Mano, não é piranha, não. O piranha é um jacaré, velho. Outros estão falando que é piranha, velho. Eu tô 80 metros de tudo, mas eu não quero atravessar esse rio, não. Mano, atravessa o rio, velho. Eu tô com medo. Caralho é um alt-rex, né? Eu tô passando fome aqui, velho. Cheguei, cheguei. Vou tentar te salvar, então, meu Deus. Aqui, aqui. Eu tô no chão aqui. Volta, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Onde tem a piranha? Morre, filha da puta. Não, vou tentar passar o rio. Foda-se. Tá marocou, pô. Morre, pô. Rapaz, eu tô ficando armado. Qual é, Pip? Divide com a gente. É só fazer a fabricação, mano. O que é isso? Inventário. Aê, peguei um machado. Ai, eu tô ficando fodido. Nossa. Aprendi, aprendi. Tá, Mac, tá, Mac. Vocês estão na dois? Eu não consigo andar. Não, tá na um, tá na um. Agora eu tô na puta que pariu, mano. Se mata aí, vem na um. Ah, pior que eu já criei os bagulho na moral. Tava full loot. O que tem que fazer, chão? Vai te fuder, vem pro duelo, mundo. Vou perder sozinho nessa porra aqui. Vou passar por aqui. Vou perder sozinho. Eu vou pra um agora. Cara, eu preciso de... Cheguei. Aí, o Pimp. Caralho. Olha, o dinossauro. Vamos porra ele. Não, não, não. Faz arma, faz arma. Faz arma nessa porra, mano. Aonde que eu faço... Aonde que eu preciso de quê? Aê, Odinha. Eu não consigo apontar de jogar. Vai, dinossauro. Me mata lá. Oi, Odinha, Odinha, Odinha. Oi. Como é que você fez isso aí? Que isso, velho. Que isso? Você ficou quanto tempo, fudido? Mara. Eu... Eu caguei. Defequei. Caguei nas calças. Fudiu. Onde pega couro, chat? Onde pega couro? Mano, eu tenho que atravessar essa porra por causa do Yoda de novo. Que isso? Para! Que esse cara, velho? Sou eu, caralho. Tá trolando, Deus. Cadê ele ter feito isso? Ih, caguei de novo. Deixa eu cagar, mano. Cara, eu só quero chegar onde vocês estão, mano. Ah, mano, a minha saúde tá uma merda, velho. Come, come, Yoda. Come, Yoda. Cara, tem um periquito aqui, mano, me matando, velho. Cadê? 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 Você tá na minha tribo já? Uma madeira... Tenta me dar uma porrada. Tenta me dar uma porrada. Ai, caralho. Não. Ué, mas que que serve isso da tribo? Eu quero ver o... Mata essa porra desse periquito aí, velho. E aí, Yodaão. Você matou eu, vagabundo. Aqui é Osasco, nós cobra. Que isso, cara? Ah, velho. Aqui é Osasco, rapaz. Vai matar negro. Aqui é Osasco, rapaz. Cobrados. Cobrados. Como é que muda esse filho da puta? Eu vou aplicar esse arrombado, velho. Vai tomar no cu, velho. O cara me arregaçou, velho. Socorro. Ai, velho. Esse cara gregando no meu ouvido, velho. Mano, que que é esse maluco aí, velho? Tá cortando a brisa, mano. Machista. Opressor. Racista. Quem é você? Quem é você? Vai se foder, seu filho da puta. Pimp. Pimp. Te amo, Pimp. Oh, my God. Pimp, pede desculpa. Pede desculpa. Desculpa é o caralho, cara. Pede desculpa. Vai tomar uma na beça. Que que é essa que eu tô ouvindo? Dano de combate, Pimp. O cara... Mano. Pera. Não vou mais jogar esse jogo. Não vou mais jogar, velho. Colocar esse desgraçado. Filho da puta, mano. Caralho, mano. O cara lascou minhas pernas e me cacetou, velho. Vai tomar no cu, desgraça. Mano, o cara... Mano, sério. Ué, como é que eu faço pra levantar, mano? Não vai. Não tem juntar essa partida, macho. Ah, mano. Eu tava na moral. Eu ia fazer uma fogueira. O cara cortou minha brisa, velho. E aí? Ah, o Yuri já tá aqui. Vocês já atravessaram o bagulho? Tô brotando. Tô. Tô jogando assim os erigud, mano. Vamos reiniciar aí com os erigud, velho. Ah, acendi. Ah, já, já eu vejo. Ah, um. Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô brotando, Pimp. Tô com frio. Tô com frio, Pimp. Nossa, senhora. Eu já aprendi a acender a fogueira, rapaziada. Fome, nós não passa. Oh, eu tenho comida pra casa. Deixa eu botar, então. Como é que bota a comida aí? Você tem que coisar o inventário e jogar carne crua, eu acho. Eu não tenho carne. Sim, pode ser. Tem que arrastar. Eita, apaguei sem querer. Não apaga essa porra, não, pô. Oh, aonde vai ser nossa casa? Ah, botamos comida pra caralho passar aqui. Oh, você não quer matar esse dinossauro grande, não? Eu quero tirar essa porra daqui de mim pra eu conseguir pegar os bagulhos, tá ligado? Deixa eu lá pegar mais carninha. Ah, agora eu tô pegando a mãe nessa porra. Também, também, também. O bagulho tá ficando doido. Oh, vamos fazer uma mansãozona aqui, hein, velho. Oh, alguém podia ir fazendo as paredes, né, mano? Como é que eu uso o escuro, chat? Mental. Aonde que pega a mental? Ah, mano, eu tô jogando muito. Vocês não parem. Aqui, oh, Ilda. Calma, calma. Aqui, oh, tô botando aqui. Vem botando aqui do lago, que eu vou aumentar a estrutura. Isso aqui é a porta? Qual que é? Você vai aumentar ainda mais. Vou aumentar pra caralho, mano. Vai ser a mansão. O bagulho é Minecraft. Você é louco, parça. Como é que eu tô sendo aqui? Reparar. Ô, o Zirigurinho fez ali. Ih, chuva. Fodeu, mano. Aí, tá bom já de chuva. É possível colocar a porta de madeira. Aí, fiz a porta. Eu gosto de fazer comigo. Sai daí, Zirigurinho. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Tô saí, tô saí. Uhul. Nice, dude. Caralho, a mansãozinha. Opa, eu não. É que eu... Posso entrar, posso entrar. Fica à vontade, Mariamèque. Fica à vontade. Caraca, casa bonita, mano. Fica à vontade aí. Ficamos juntos aí também, né? Ficamos muito carinho. Bonita a casa, mano. Ei, acende aí a fogueira, pô. Pra eu fazer... Porra, mas eu tenho que fazer uma telhada aí pra não tomar chuva, humilde? A parede tá ao contrário? Vem fudendo. Ele é a... Ah, tudo bem. Isso aí é moderna. A parede moderna não é a contrária agora. Tem que botar um telhadinho. Bota um telhado aí e faz uma... Faz uma fogueira aí, senão vai acertar. Eu posso fazer nossa porra. Vamos dividir a função aí. Eu e o Júquena vamos caçar e vocês fazerem a casa. Tem que ser eles humildes. Pode ser, pá. Eu tô com o combate. Eu tô com o combate. Deixa a casa comigo. Eu faço a casa, eu faço a casa. Demorou, Júquena. Vamos de casa. Calma aí, espera aí. Não, vamos comer antes, mano. Já comi pra caralho. É só fazer a fogueira. Tô com 500 carnes aqui, mano. Então vai, mano. Fale a fogueira aí, Pipi. Você que tem a perícia de fazer a fogueira, eu vou fabricar o que tem que fabricar aqui e leva de base também. Eu também tenho os arco-flash aqui, pô. Nossa, eu peguei muito couro. Tem como... Tem como fazer parede, chat? Tipo, aumentar o tamanho? Vou fazer uma parede maior aqui, ó. Isso aqui é uma porta? O que é isso aqui? Aqui, ó, aqui, ó, porta aqui, ó. Pode entrar, Pipi. Tem vontade de falar aqui, ó. O que é isso aqui? Vou picar agora, cara. Isso aí é a madeira que alguém fez errada. Eu vou demolir, vou demolir, vou demolir. Demolir, que eu tenho outra aqui. Alguém fez errada. Ah, dá pra refazer. Nossa, o bagulho vai ficar cabelo. Aí, eu tenho uma bota, uma calça e um boné pra quem quiser. Não, eu quero ir de duelo. Não, eu quero matar os caras. Então, o ponto, o que é? Caralho, tô parecido. Mano, olha como é que eu tô. Aí, Pipi, tem umas palhas aqui, ó. Cadê o couro? Ó, tem palha e fibra aqui, Pipi. Quer couro? Que é um pouco de couro? Quantos andais de parede? Dois? Vou, 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 vou caçar com o zirigurde, hein? Comeu um pouco de carne crua aqui, mas tá certo. Caguei. Ih, deixa eu cagar, deixa eu cagar. Obrigado, me lembrou. Ó, onde vocês estão, mano? Ah, eu vou fabricar mais madeira aqui, Pipi. Ih, preciso de fibra também. É que eu, mas eu, mas eu, mas eu. Ó, tem que fazer madeira aqui, Pipi. Filhada, que isso? Então, então, filhada, pum. Ó, a gente vai fazer cama, Pipi. Eu faço, eu faço, tá, Mac? Faz telhado. Confia, confia. É que eu vou matar ali, vou matar ali, ó. Então, mas pega aqui no chão antes. Aí, para a chuva, ok? Parou a chuva? Não, aqui, ó. Pra tu se quebrar. Caralho, tô com fome de novo, velho. Preciso de fazer comida aqui. Então, faz uma fogueira que eu faço comida infinita. Coé, Pipi, pode fazer uma fogueirinha? Eu tô com comida infinita aqui, velho. Vamos, vamos. Cola aqui, cola aqui na comida infinita. É, tô chegando, tô chegando. Esse jogo é muito bom, mano. Mano, eu vou de Minecraft aqui, mano. Ih, faz uma fogueirinha aí, Iodão. Tô cheio de comida na verdade. Oi, Ioda, deixa duas portas na casa aí, mano. Tá, eu vou fazer a porta aqui, ó, Pipi. Se liga, essa aqui é a porta. É a porta, tipo, parece tudo de merda. A gente sai, tá ligado? Aonde você vai fazer a porta? Ô, louco, casinha. Tô morrendo de fome, velho. Então, faz fogueira aí, pô. Tô morrendo de fome, preciso de carne. Alguém joga carne aí pra mim, humilde? Aí, ó. Vou acender aqui o bagulho pra tu então, Pipi. Aí, foi. Agora, ó, acessar a minha cara. Pim, apagou. Carne pra caralho nessa porra. Ô, deixa umas caras aí pra mim aí, humilde. Deixa umas caras aí pra mim. Tô fazendo, tô fazendo. Ó, vou deixar umas caras no chão, pega aí, que eu vou continuar... Ah, rapaz, quer sobrevivência? Só não dá coro pra mim, por favor. Não vai matar a porra do animal, como é que a gente vai comer, hirigude? Vai dar a trulha, bora lá. Ô, Ioda, a gente precisa de pelo menos uma porta. Tô fazendo, calma. Em cada canto da casa, né? Não, são duas portas. É uma na frente e uma pra sair de bens e se tudo der errado na vida. Tô com duas portas agora, tô com duas portas. Ô, bufa essa fogueira aí, que fogueira mesmo. Dá pra botar 40 carninha. Quero botar carinha. Caralho, essa tocha aí, ô, Juqueira. A gente vai ter que fazer essa tocha pra ir na casa, mano. Eu tenho tocha, eu tenho tocha, pô. Ó, aqui, a porta se tudo der errado. Vem aqui, cair na casa mesmo. Meu Deus, meu Deus, tá pegando fogo. Vou fazer tocha nessa porra. Ô, faz uma fogueira aí, uma fogueira brava. Deixa eu ver se dá pra fazer porra. É, faz uma fogueira na casa aí, mano. Vamos aquecer a casa, velho. Ih, viado, tem como pegar uma vara de pesca. Aqui tem como pescar aí no... Jaula de madeira. Ô, mano, alguém acende a luz aí, na verdade. Mano, eu não consigo, eu não tô enxergando nada. Quer pra frio? Calma aí, calma aí, deixa eu parar o bagulho aqui. Vamos ver se é um bagulho doido. Aqui já cai na água. Achei, achei a lareira, achei a lareira, achei a lareira. Achei a lareira, relaxa, vou fazer a lareira pra nós, fica tranquilo. Aí, janela reforçada, filha da puta, quebra? Lareira. Ô, mas a lareira deve ser braba, hein, aqui, ó. Ô, caguei dentro de casa, mano, my bad. Ó, acende a luz aí pra mim, acende a luz pra mim aí. Calma aí, calma aí, tô dando aqui os bagulho. Relaxa, vou fazer a lareira. Saúde, estamina, wave. Cara, eu quero alguma fogueira brava, como é que eu... Tem como o papo, a fogueira, gente. Vou fazer a lareira, vou fazer a lareira, vou ficar tranquilo. Isso aqui demora um pouco, velho. A lareira... Bebe, come. Ai, as comidinhas, pode crer. Eu sou o responsável pela comida, né?